Oxê, tirou o pé Ô máquina aí, o S10 Isso é uma pressão Oxê Ele tá com pena O que houve, hein? Meu Jesus do céu Lá vem o S10, viu? Eita, olha aí, ó Já fez o trilho descendo, é só subir por ele Tem de graça Ministro, tu sobe aí com esse carro? Ô Com esse 10? Tá, tá, só pra automática É subir no trilho que tu fez aí, ó Descendo, ó Bom ver, viu? S10 Bruta aí, ó Eu fui falar que ela é bruta, é bruta mesmo, viu? Bora ver o S10 Vamos tá testando aí Manual diesel Vai, como é que tá? Achei que tá assim Vai, vai E a pressão não é dano em japa? Se tu não é doido, aí é primeira S10 Bruta aí, ó S10 Bruta aí, ó S10 Bruta aí, ó S10 Bruta aí, ó Eita Agora ele vai dar bota É que é um foda também quando eu tava aqui Saiu como? Bora Não, desculpa Cadê a mão Você, saco Olha aqui Não, não fica atiçando, não, Abraão Eu dou 230, Dano Japa 230, tá aumentando 230, dá o cubo se descer aqui Eita, não, é não, é não Se eu subir aqui, eu vou que eles conto E saco, ele lança, é... Bora Fula semelhanária Eita, mais, já, Jair Mais mil Mil Eita, meu Jesus Mil coisas A roupa salve aí, não, filho Dequeção, né Vou passar lá, Larissa O José tá dizendo que eu não vou passar, não, José Não, 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 não Eu consegui esse aí, sim A verdade é essa, a verdade é essa, a primórdia Bora, rapaz S10 Braba Subindo Eu tô, Jair está mesmo aqui, desconto, essa porra Bora Então, é, mano, então pra mim, 500 E aí, Rona, o que é que tu acha? Sobe aqui Vamos ver as tese aqui? Isso é belíssimo, se rode E aí, Rona Que parra Isso aqui Bora Conta, Brano Olha Os dois te conto Olha Pro semana que vem eu não vi que essa bicha Atolou É, pro semana que... Atolou Semana que vem eu não vi que essa culpa se está ajudando Pela amor de Deus Atolou Não me enxerga É alta, não? Oi É alta, não? É alta, demais, porra Essa aluna Ei, ei, tu, tu, não Tu vinha essa aqui a primeira vez Diz aí o teu relato Que o pessoal na internet fica dizendo que sobe uno aqui Meu amigo Aqui é alta ou é baixa? Tu é doido, é? É diferente demais Do YouTube, pro pessoal É muito diferente, amigo É diferente, né? Muito, muito É mais baixa ou é mais alta? Muito mais alta, porra Muito mais alta? Não tem comparação, não, porra Mas o vídeo não parece, não De jeito nenhum Oi É sério Oi Oi Bora, bora Aí é macaco criado, viu Igual desse aí freando É pra eu rastro Você é uma regra, meu Cuidado Rapaz, você é pedido Só que boa Você tá no carro de Ronaldo, pai? O que é isso aí, hein? O que é dinheiro? O que é dinheiro? O que é isso aí? Não sabe não Não sabe não, é? Ai Caralho Ei, você tá Você sabe Não, Sabrina Não, Sabrina Não, Sabrina Peraí, Sabrina Tá fazendo isso, Sabrina Tá fazendo isso, Sabrina Tu tá na arena, na boca de... Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Caralho, Sabrina Menina, mas sem noção Bota moral, rapaz Bota moral, sasdra Tá de meio Bora Você agora é o piloto ou é ele? Acho que é o piloto É o piloto É o piloto, agora é o piloto Pato 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 Eita Testando aí, galera Tá testando Testando a máquina Foi que houve, hein, bicho Falta piloto, né Ó o palco vai se embora Tá subindo, viu Tá escra... Tá vendo, ele vai botar agora, viu Peraí, São Jássio Se embora, viu Vai ter você Segunda Morreu, Josinha, morreu Ei, Josinha, leva o tu puxa ele ali no trole Pra jogar cinta Tá morrendo o homem Tá morrendo lá Acabem, chega Vai morar nos matos que é lá dentro dos cajuíros Benício Benício Demorou que eu posso assim Olha lá, Abra Não quero cortar assim Aqui é na hora Meu Jesus do céu Essa daí pra dar trabalho Isso é o que, hein, Benício? Olha aí, Benício Agora trocando a caixa de marcha da S10 aí, ó Caralho Aumentou só um pouquinho E tchau Quebrou, agora não pega mais não Tchau Isso é, problema resolvido Vamos pegar a carona com o Omar aí, olha Ele tá levando a areia pra casa O bicho gosta, hein Encoxou do trecho, tá levando a areia aí na bacia Só um pouquinho aí, ó De vidro aberto Assim mesmo Primeiro passei Olha Dá pra fazer uma construção Vou chegar em casa Dá mesmo, isso Vamos embora Será que é a de primeira agora? Vai seguir Vai, faz Eu vim pra dentro do carro já pra pesar, pô Entendeu? Vai pegar mais Vai pegar mais tração É, mas nem conta o teu peso É, comigo não conta mesmo, não Eita bexiga, lá vai, viu? Duvido pra não entrar mais areia Que areia que sou o cacete Vamos lá Fácil demais Pelo amor de Deus Isso é um piloto fraco da bexiga Não é isso aqui não Isso aqui tá aqui, ó Eita, Josia Desaprendeu, pô Eu vou mais mudar aqui de lado Pra pegar a cara dele Vai dizer que foi ele mesmo Lá vem ele, lá vem Josia Eita É pra já ir é zero, meu amigo É zero É zero, viu?